Salve salve formiguentos e formiguentas, este é o vídeo piloto de apresentação do canal. Se você procura um canal de entretenimento, conhecimento e dicas sobre formigas e outros insetos você está no canal certo. Neste canal você encontrará conteúdo como, luta de insetos, confronto entre colônias mermicoanas, confronto entre aracnídeos e outros insetos contra colônias mermicoanas, tutoriais de como ter seu primeiro formigueiro, tutoriais sobre terrários e setups para suas colônias, dicas de alimentação mermicoana ou mermicológica, indicação de livros sobre o assunto mermicológico, sorteios e vendas de formigas rainhas e colônias para adultos interessados na criação de formigas e divulgação de páginas e grupos sobre formigas, dicas de alimentação para formigas e outros insetos e futuramente o canal acrescentará em seu conteúdo assuntos sobre aquarismo e dicas de como mesclar a criação mermicoana com o aquarismo. É isso mesmo cachorreira o canal é pica das galáxias e tá chegando com tudo nessa porra de youtube. O canal Ents Club chegou para mesclar conhecimento e entretenimento sobre mermicologia e entomologia em geral. Então se inscrevam no canal e assinem a porra do xininho garotos e garotas espertinhos e dinâmicos. E não se esqueçam de sentar a voadora nau no botão do like e comentar xingar ou cagar pelos dedos aqui abaixo, para o canal ter mais relevância, certo? Então tá ok. E atos. In the end, only one colony will secure victory over the Outworld and take its place amongst the great empires of the Undergrowth. In the end, only one colony will secure victory over the Outworld and take its place amongst the great empires of the U.S. In the end, only one colony will secure victory over the U.S. In the end, only one colony will secure victory over the U.S. In the end, only one colony will secure victory over the U.S. In the end, only one colony will secure victory over the U.S. In the end, only one colony will secure victory over the U.S. In the end, only one colony will secure victory over the U.S. In the end, only one colony will secure victory over the U.S. In the end, only one colony will secure victory over the U.S. In the end, only one colony will secure victory over the U.S. Obrigado.